Bom dia, boa tarde, boa noite! Ficamos muito felizes com a sua visita aqui em nosso canal. Antes de saber o que acontecerá no capítulo de hoje, aproveita, deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, pois assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e também ajuda no nosso trabalho. Agora fique com o vídeo! Laços de Família, 5 de outubro, segunda-feira, capítulo 21. Alessio morre, Ingrid fica inconsolável, Helene e Iris se abraçam, Pedro chega à fazenda e descobre que Alessio está sendo velado na capela. Pedro encontra Helena e segue o enterro. Na fazenda o clima está triste e também estranho entre Helena e Pedro. Pedro volta ao tempo ao lembrar dele e Helena jovens. Helena e Pedro falam da vida. Pedro diz a Helena que continua linda. Ingrid volta com o café. Pedro diz que queria ter chegado antes. Na loja, Silvia está preocupada com Pedro e diz que algo estranho está acontecendo no trabalho dele e que mexe muito com seu marido. No pet shop, Cintia atende uma cliente. A mãe dela está curtindo muito a ajudá-la na loja. Romeu chega e diz que já resolveu o que eles farão no fim de semana. E ele acaba ajudando com Bob. Edu liga para a casa de Helene e Zilda explica o que aconteceu. Ele pergunta por Camila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Edu chega na clínica atrás de Camila. Camila está no telefone. Edu entra e fica escutando. Ela levanta e vê Edu escutando tudo. Edu diz que a mãe dela nem ligou para ele. Camila e Edu vão almoçar na livraria. E Miguel fica sabendo o que houve com o pai de Helena. Na fazenda, Helena está sentada e Pedro também pede se pode fazer companhia. Helena diz que tudo foi tão rápido e Ingrid observa tudo. Na casa de alma, ela quer fazer um churrasque, não quer convidar Helena. Camila e Edu comem a tal salada e Helena liga. Conta toda a situação e diz que só voltará na segunda-feira por conta de documentos que ela tem que assinar. Edu conta que está com Camila almoçando e Helena fica desconfortável e diz que ela deveria ter ido à faculdade. Então, pede para falar com a filha e manda ela ir à faculdade. Edu diz que levará Camila. As amigas de alma observam tudo e já começam a imaginar coisas. Ingrid diz que se Helena precisar ir embora, que vá, que eles tentarão resolver de outra forma. Helena diz que ficará para resolver logo tudo. Iris acorda e vai pedir colo à irmã, que a conforta e diz que Iris deveria estudar e pensar no futuro e convida ela para ir para o Rio de Janeiro. Camila vai ver um livro para o namorado e as amigas de alma vão até Edu e perguntam sobre Helena. Glória vai correndo contar a alma sobre Camila e a alma comemora. Na fazenda, Helena não consegue dormir e nem Pedro. A alma fala que dará um churrasco e diz que ele chama a Helena. Claro, né? Já sabendo de tudo. No café da manhã, eles falam sobre telegramas de pêsames. Pedro diz que irá a Porto Alegre resolver sobre os envios dos cavalos e também os documentos. Está rolando o churrasco da alma. Edu vai à casa de Helene e convida Camila para o churrasco. Silvia também vai para fazer uma média com Alma. Alma recebe os convidados. Edu chega com Camila e Alma fica empolgada. Todos comentam sobre Camila. Camila diz que a mãe dela vai odiar que ela esteve ali. Na fazenda, Helena tenta telefonar e todos conversam sobre o inventário e os cavalos de Fred e Camila. Ingrid acha a Helena inquieta e Helena diz que está preocupada. Zilda entra e o telefone para de tocar. Ema diz que a Helena já ligou duas vezes e fica fofocando da vida dos outros. Pedro pergunta a Helena por que das formalidades e diz que Helena nem lhe deu um beijo. Então ela dá um beijo. Continuando o churrasco, Edu morre de rir e conta à irmã que a moça é filha de Helena. Alma diz a Camila que o que falta em Edu para abrir a consultória é um incentivo de namorada. Camila pede licença e sai. Estela se apresenta a Camila, que diz que sua tia está pensando que ela tem algo com Edu.